O deputado federal e presidente nacional da União Brasil, Luciano Bivar, anunciou nesse domingo que desistiu de concorrer à presidência da República. A oficialização da chapa estava marcada para sexta-feira, mas em convenção do partido no Recife, cidade natal de Bivar, ele anunciou a desistência. Resolvi voltar e continuar na Câmara Federal com a ajuda de vocês para que a gente possa continuar presidindo o partido. Ainda no evento, Bivar anunciou que a senadora pelo Mato Grosso do Sul, Soraya Tronik, será a candidata do partido ao Palácio do Planalto. Eu quero aqui de longe parabenizar o meu Senado Federal na pessoa da senadora Soraya Tronik, que em breve estará aqui em Pernambuco, apresentando como alternativa para o nosso país. O nome dela tem sido defendido por líderes do partido como forma de equalizar gastos do fundo eleitoral, já que a legislação atual impõe uma cota mínima de gastos para a candidatura de mulheres. Bivar disse ainda que é preciso defender a democracia e falou que esse foi um dos propósitos para a criação da União Brasil com a união do PSL e DEM.